está no ar no automático no automático aplausos para hoje você sabe quem é ele você sabe quem é você sabe quem é ele eu sei mas não é pra falar não é pra falar eu sei você sabe a quem é você sabe eu vou falar sim esse aqui do meu lado é o aplausos para o endel bezerra que faz parte do inconsciente coletivo desse país que está do universo é que o goku é o homem mais poderoso do universo é verdade olha aqui ó olha aqui ó tá vendo o goku oi eu sou o goku turma hoje no automático com o endel bezerra excelente dublador compositor ator que mais jogadores de pôquer é verdade é verdade o go boy olha o polidense aqui ó muito bem o endel primeiro eu trouxe um livro meu que eu devo estudar na sua vida né e agora vai seu momento emocional veja só esta música é um livro bem velho bem velho bem velho está com o cara dos álbuns da minha mãe de foto ele só estava de foto de foto muito bem veja só eu vou abrir a primeira página e eu vou te falar porque que nós temos uma coisa muito em comum você vai se emocionar agora de verdade quer ver música aumenta muito espero que não muito que eu sou chorão é uma campanha de popularização do teatro para quem não conhece isso aqui é a campanha do valteatro né de 1983 e eu vou tirar este papel aqui da frente ele tem um álbum antigo mesmo é uma camiseta do planeta que tinha satirador ao teatro mas não me chame eu lembro vamos achar vamos achar colocar aqui apresentar e a considerar a brigar a gente meu grande amigo o pedra aqui também é um grande amigo já de eras você já ouviu falar nesse espetáculo bastante e agora vou virar uma outra página que vai passar um flashback na minha cabeça agora e eu sei aqui na sua também veja isso este aqui o endel sou eu fazendo tisto em 1983 com direção do arlindo barreto na rua o lindo foi meu diretor e essa aqui a turma da da companhia os cafinhos de teatro da lucy lima que está aqui e quando eu entrei no teu site eu fiquei muito surpreso estava lá que você fez o tisto fez quando você fez o tisto cara eu fiz em 80 com 6 anos de idade 3 anos antes de mim olha só 81 e 82 eu acho que foram três anos seguidos então eu entrei logo depois de você olha que eu fiz em 83 você só conseguiu entrar com ele que sair não podia continuar por causa da quando eu peguei que eu fiz o teste tal sim e aí é claro além de eu provavelmente ter feito bem o teste claro o um fator ali meio preponderante foi essa questão de que tipo eu era das crianças que fizeram o teste eu era o único que tinha seis anos os outros são dez não eram maiores visualmente maiores é como eu sempre fui menorzinho né aqui eu tinha 11 anos e eu cantei no festival internacional da criança na tvs nossa e aí me chamaram para fazer um teste com o luciano do trem da alegria nós dois acabamos entrando no elenco depois ele acabou saindo eu fiquei sozinho e aí depois eu continuei com a equipe e acabei virando o pônei no teatro taíbi ó silêncio 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 colocar foto aqui precisa nem que só ele tá vindo comigo mas você vai entender que é porque que ele falou assim no pônei sim eu dei essa sorte né quase todas as coisas que eu fiz especialmente criança adolescente e tal é às vezes eu comento até com meu técnico aqui tem crianças entrando no mercado em dublagem e tal e eu trabalhei com gente muito 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 fera e isso é um pouco de sorte né sim eu eu estranhei sendo filho da bíblia ferreira que cunha e tinha a nossa tinha o nosso bom de memória a gente edita é por isso que existe o pausinha não entendeu o cara é do goador é o negócio neto um já esqueceu joga no lixo do renato com sorte aquele cara meu deus do céu não me conforme ter esquecido o nome dele é tão famoso já morreu e fazia o escolhinho do professor raimundo que ele era o pedra 90 não sei o que ninguém aguenta nesse momento já apareceu aqui na edição isso é o mágico da edição da então nossa era uma uma turma fera trabalha com o antunes filho caramba eu trabalhei com muita gente boa e isso vai te informando claro falo se até hoje eu tenho contato muito com o pedro bexiga que é o sobrinho da luz que acompanhava os ensaios na minha época agora ele trabalha na sbt e pedem um beijo pra você muito bem o hendel é de um flashback muito louco na época foi maravilhoso pra mim também pra mim também mas é uma coisa que a gente não esquece né você sabe que de vez em quando eu canto as músicas utiliza você vai lembrar uma música do que estou agora então vamos fazer peraí é nós vamos fazer um dueto agora sensacional essa não tava no script a música do tisto pô de meu polegar é verde pode trazer não sei se estou assustado ou com medo segredo estranho assim ninguém pode saber a gente não se preocupe rapaz rapaz meu deus do céu é a primeira quando ele sai quando ele chega e as letras bem cedo aprendi mamãe me ensinou a contar e agora valente e disposto eu vou a escola eu lembro bastante das músicas eu tô perdido aqui não você fica aí pra entrar que agora vocês são saudosismo daqui a pouco você entra de novo eu fiquei emocionado assim viu que bobo aqui do lado do ele não é verdade era legal tinha a música do bigode quando o bigode morria no mestre bigode morreu pra ele eu vou fazer muitas violetas e mais cravos camela e jasmin ele não vai resistir e vai até conversar com as flores que vão se abrir ao toque do polegar teve uma vez um ensaio com o cunei uma outra montagem que a gente ia fazer que era no clube pinheiros e tal de repente no ensaio e nessa cena eu comecei a chorar e o cunei achou que eu tava brincando porque eu não conseguia continuar sim aí aí ele deu um papo assim ai moleque é sério e aí aí ele viu que eu tava chorando ele me abraçou pediu desculpa num ensaio de repente me deu bateu a emoção ali na hora muito bom e agora você falou que ia fazer uma mágica clara falando com ele aí pega alguma coisa então é uma coisa impressionada uma coisa doida então eu queria que você fizesse para o espectador do automático bolhas de sabão vamos molhar agora o piso de madeira africana de wendel bezerra está muito ruim de bolha o cara faz o bob esponja e não consegue falar que eu sou bom mesmo olha só olha só olha só Wendel aplausos para olha que sorriso vamos colocar em câmera lenta o sorriso de Wendel bezerra vai ver a cristalização da bolinha de sabão espressionante expressa aplausos para o Wendel terminando nosso programa você é compositor né eu faço adaptações musicais olha que bonito se bem que eu compuso algumas músicas a gente tem um desenho eu e minha mulher um desenho para criança de até dois anos no máximo chamado Guigo e aí todas as músicas são você 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 trabalha com música também tem um quadro aqui do não tomate chama tente não rir eu vou te mostrar um vídeo eu quero que você agora se concentre mesmo é esse vídeo é tirado de um aplicativo do esmulho não sei se conhece o esmulho e eu vou te mostrar uma música que é muito conhecida que é a will always love you da oi nem rios quando a gente fez um tributo a oi nem rio com a Vanessa Jackson e agora tente não rir esse é o cara que canta com a minha ídola que vai entrar já já canta muito agora você respira respira trava aí não vai Segura Ela tem um fone de nome aí Que se chama Chico Perl Bonito o nome Mas olha Aplausos para o Ender Porque o Ender passou Depois de um determinado momento Eu ia falar Agora eu consigo me rir mais Aplausos para o Ender É o primeiro que resistiu Ao tente não rir do nó automático Não, não Pera aí que eu também não ri não O resto da nossa entrevista com o Ender Você vai ver no canal do Iaco Que é o Iaco Sideratos Oh, que lixo O cara nem pra desenvolver O nome é mais legal Foi o próprio nome, o Ender É muita pretensão É o canal dele É o canal do Ender Para encerrar o nosso nó automático Eu já te agradeci muito Eu fiz um vídeo aqui Eu queria que você mostrasse para a turma Com toda a sua expertise É um vídeo de 40 segundos Que você colocasse a voz do Bob No que eu vou falar aqui Tá bom? E aí eu vou mostrar para a turma de casa Como funciona a dublagem Feita por um dublador Nossa Que engraçado Nossa, que trânsito é esse? Vai, vai, vai Tchau pai, precisa ir embora Nossa, você está com uma voz muito diferente Eu? É Ah Nossa, eu achei que eu era o Bob Esponja Aplausos para o Ender Sensacional Gostou por entrar aqui Não, não Quem não Esse é o cara Um dos melhores dubladores do Brasil Sensacional Turma, se gostou do vídeo Dá o seu like Curta o canal do Ender Sim, por favor Qual o canal lá? Eu não sei Mas se você entrar lá no YouTube Entra no YouTube Lá na busca Escreve O Ender Bezerra Já vai aparecer Já vai aparecer Sensacional Tem programas muito divertidos lá Você que gosta dos bastidores Da dublagem Espetacular Game, voiceover Personagens Dubladores Está tudo lá Oi, seguimos o nosso canal também, né Rígio? Claro, fala aí o canal E a consideratos O nome desse idiota Para Muito bem Turma, no automático Um beijo E até semana que vem Vai lá Muito beijo Obrigado, cara Espetacular Obrigado, cara Muito obrigado